Oi rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vou mostrar aqui para vocês sobre a molhação aqui que eu vou fazer o plantio, já vou moer antes um dia, vou moer antes um dia para vir com as mudas e aí estou compartilhando para todos vocês. Queria dizer para você aí se você é novo, está chegando no canal, se inscreva no canal e deixe seu like aí se você gostou do vídeo, ativar o sininho da notificação que é para você não perder nenhum conteúdo e o YouTube mandar notificação assim que eu postar um novo conteúdo e já tem aí vários vídeos aí desde do começo aí sobre a terra e já está chegando já no plantio das mudas, já tem muitos vídeos aí você que é novo, está chegando agora pela primeira vez, aí já tem vários vídeos mostrando aí sobre o processo todo que eu fiz aí, adubação de fundação, aí você dá uma olhada aí na página de vídeo aí que você vai ver muito conteúdo aí, quem sabe pode até lhe ajudar aí em algum vídeo e estiver falando alguma coisa e pode tirar até a sua dúvida e é isso aí né rapaziada e também queria agradecer a todos vocês aí também né, principalmente é vocês né que tá aí me acompanhando e gostando dos conteúdos, um abraço a cada um de vocês né e espero também aqui que para mim seja uma vitória né, começar o plantio e que Deus abençoe que dá tudo certo no final, seja uma boa colheita não é isso pessoal, que a gente espera, a gente que planta, a gente só pensa de colher uns bons frutos não é isso, e é isso aí né rapaziada, então vou mostrar aqui para vocês, já tá aqui molhando né, como tá vendo aí, aqui é de gravidade, não sei se você está vendo aí um barulho aí, é do motor que tá molhando minhas abroba né, então as abroba lá é a motor e aqui na gravidade a água vem daqui de cima acima aí desse mato aí, é onde tem um reservatório da gravidade, como já tem muitos vídeos aí eu mostrando e falando para todos vocês né, e compartilhando meu dia a dia para todos vocês e é isso aí né rapaziada então eu já tô molhando aqui para no dia seguinte eu já fazer o plantio das mudas né, é isso pessoal então é sempre a gente, eu gosto de dar uma molhada porque esse adubo aí, você que é novo não viu esse vídeo ainda, o primeiro que eu fiz o adubo com esterco de gado então a gente dá uma molhada para depois demorar um dia ou dois ou três, dependendo aí o tanto que você quiser né, dependendo também da muda aí, para quando eu vim já tá um pouco molhado, já fica show de bola, eu gosto de fazer dessa forma aí e aí estou compartilhando para todos vocês né pessoal, e eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês aí como é que tá, valeu, tá vendo aí rapaziada, eu comecei a molhar agora, tá vendo aqui a cova aí, tá vendo como é que tá aí, brincando, tá vendo, tá gotejando, para vocês verem aí, é isso, para vocês verem que começou a molhar agora a gente vai aqui para chegar, vamos sair show de bola, aqui é de gravidade pessoal, tá vendo aqui, tá, aqui eu tô fazendo a base aqui logo no começo aqui vai bater poucas mangueiras, porque devido é logo perto aí o reservatório e aí e aí e aí e aí essa coisa aqui vai molhar de três vezes pessoal, essa parte de cá eu acho que vai ser de duas, que essa carreira dessa aqui é mais curta, tá vendo, ela é mais curta essa daqui e também aqui vai ser outra variedade de tomate, como você já tem no vídeo eu mostrando, são seis mil pé, três nessa e três nessa, mas essa daqui vai ter, é mais longa, lá no fundo lá, ela é mais comprida um pouco, no fundo embaixo, aí vai pegar o mesmo tanto e aí e aí ainda não tá molhando aqui ainda, porque tá molhando aqui, tá vendo aí eu vou dividir nas quadras aí vai bater de três vezes né pessoal, então tem que ir molhando e mudando, mas vai ficar tudo de bola, é de gravidade também, tá aqui e ali tá o pimentãozinho, tá vendo como já tá bonito depois eu vou fazer um vídeo só mostrando lá pra minha foto, como é que tá a saída beleza e é isso aí né rapaziada tô encerrando pelo aqui, um abraço a todos vocês aí tchau, tchau